Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Marta Gerrit e esse é o meu canal. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva, deixando o seu like e acionando o sininho de notificações, tá bom? E assistindo o vídeo até o final, tá? E depois você pode comentar se você gostou, se você quer alguma dica, porque hoje eu vou falar de hidratação do cabelo. É de um creme que eu comprei um tempo atrás e mostrei pra vocês. Tem um vídeo aí dos cremes que eu comprei pela internet e um deles eu não conhecia, só conhecia de nome, mas nunca tinha usado. E já usei ele duas, três vezes já pra hidratar meu cabelo. E a última vez foi hoje. Eu pintei o cabelo, né? Daí como a gente pinta ele fica um pouco mais ressecado, por ele ser cacheado e fino, né? E essas duas vezes que eu já pintei o cabelo que eu usei ele, meu cabelo ficou ótimo, olha. Ficou uns cachinhos bem macio, com balanço. Eu gostei muito. Eu tava com medo dele, porque eu não conhecia, né? Nunca tinha usado. E essa marca, pra mim, ela é nova, mas já havia bastante recomendação na internet dessa marca de creme hidratante pro cabelo. É o da Lola, é o de abacaxi. É uma nutrição, é uma manteiga vegetal de frutas. Olha aqui. Não vou falar muito sobre ela, porque eu já tenho um vídeo aí no canal. É isso daqui. Lembra que eu falei que tinha até os abacaxizinhos, ó. Tem os abacaxi. Ele é vegano. Achei tão legal isso. Não sou vegana, como eu já falei pra vocês, mas achei bem interessante. E eu usei e recomendo ele pra vocês. Eu lembro de ter falado no outro vídeo que o cheiro dele era bem forte, bem doce. Realmente, é bem docinho mesmo. Eu não curti o cheiro, tá? Por mim, não precisava ter esse cheiro. Mas ele é ótimo. É bom que até tira o cheiro da tinta, né? Da oxigenada que tem na tinta. Ele anula bastante, gente. Eu recomendo pra você que pinta o cabelo, que faz progressiva, usar esse creminho aqui, tá? Ele é maravilhoso. E eu recomendo, tá? E é um potinho bem bonitinho mesmo, olha. Uma gracinha. Acho que até dá pra usar depois ele colocar um outro creme que você quer. Queira, dá pra usar. Então, é isso. O vídeo de hoje é sobre esse creme. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei bastante, olha. E deu até um volume no meu cabelo. Porque eu já falei pra vocês que o meu cabelo pra dar volume é mais difícil, olha. Tem até um volume, ó. Gostoso. E assim, o cheirinho fica no cabelo por um bom tempo, tá? Meu marido disse que é muito bom o cheiro desse creme no cabelo. Tá? Então, você tá dizendo que é bom. Mas pra mim o cheiro não é bom. Mas eu acredito que quem gosta de coisa mais docinha, de hidratante docinho, perfume docinho, vai gostar desse. Desse hidratante da Lola. Tá? Espero que tenha gostado dessa dica. Um beijo pra vocês.